Olá turminha notável! Na aula de hoje vamos falar sobre adição. Você já ouviu esta palavra antes? Podemos pensar na adição como a ideia de adicionar, juntar ou acrescentar. Por exemplo, quando preparamos um alimento seguindo uma receita e nela utilizamos essas palavras. Veja o trecho da receita do meu biscoito favorito. Despeje 100 gramas de farinha de trigo, adicione uma colher de margarina, junte um copo de leite, acrescente dois ovos. Quando agrupamos, misturamos ou juntamos todos os ingredientes, temos estas quantidades juntinhas em um só lugar. Assim é a adição na matemática do dia a dia. Quer ver só? Se eu pegar dois lápis vermelhos, um, dois, e três lápis azuis, um, dois, três, Agrupando as duas quantidades, terei um, dois, três, quatro, cinco lápis no total. O símbolo que utilizamos para representar a adição é o sinal de mais. Este sinal tem origem na palavra et, usada em uma língua muito antiga, chamada latim, e significa e. Na adição, também utilizamos o sinal da igualdade, para dizer que uma coisa ou quantidade é igual ou equivalente à outra. Lembra dos lápis que separei? Olha eles aqui de novo! Dois lápis vermelhos mais três lápis azuis é igual a... Um, dois, três, quatro, cinco lápis! Nossa adição ficou assim. Dois mais três igual a cinco. Como vocês viram, podemos usar a adição em várias situações do nosso dia a dia. Agora que você já sabe o que é adição, na próxima aula vou te ensinar diferentes formas de realizar adições. Até a próxima! Tchauzinho!